Olá, boa noite! Boa noite! Pois é, gente, hoje eu tô empolgada porque hoje aqui no Luciana By Night vem uma pessoa muito especial, ele que é um gato, ainda mais, eu amo de paixão porque ele é meu irmão, lindo, Marco Contorno, mas não foi sempre assim não, quando ele era pequeno ele era muito chato, ele, não vou contar pra ele isso hoje não, mas quando ele era bebezinho eu beliscava ele, ele ficava chorando, minha mãe vinha e falava, o que que ele tem? Eu falava, não sei, não sei, ele tá assim, porque teu irmão é assim, né, sempre tem aquele probleminha, né, se ele é bonitinho você quer bater nele, se ele é feio você fala, ai que feio, que chato. Meu irmão hoje vai estar aqui comigo porque ontem foi meu aniversário, eu não sei o que ele vai aprontar, mas eu tô muito feliz porque ele é uma graça, ele é inteligente, ele é um gato charmoso, então hoje vai ser um programa muito especial com o Marco Antônio Gimenez. Meu irmão, olha o que vai rolar no programa de hoje. Quando eu fiquei grávida do Lucas, a primeira pessoa que eu contei foi o Marco Antônio, não contou pra ninguém. Eu quase caio pra trás. Meu pai intervista a sua mãe de perto de fora, não sei o que, aí eu, como é que é isso, meu amigo? Quando eu senti, começou a sair aquele quentinho, vai saindo assim na caça, vai sujando o banco. Enquanto eu falava, para, vai ser, vai ser injusti. Agora já foi tudo.